Mais provável, mas já são Com a memória muito cheia Aí eu tive que formatar E um dia desse minha mãe comprou um celular pra mim Minha mãe comprou um celular pra mim Aí eu vim gravar pra vocês Se a qualidade estiver meio ruim Me ignorem, tá? E é isso, antes para o vídeo Então, amores Como vocês já devem ter conhecido Já devem conhecer, até a Chayanne Ela já fez vários vídeos comigo E até que vai funcionar assim Aqui tem algumas perguntas Tipo, quem é mais provável E se isso? Aí tipo, aqui tem umas plaquinhas Chay, mostra a minha E Kai Ou se não Eu Ou eu E vamos começar Eu vou ler uma pergunta e ela outra Caralha, né? Deixa eu botar aí, é errado Uh, uh, uh Que eu sou retardada Não sei Primeira pergunta Quem é mais provável esquecer De desligar o fogão? Eu mesma Eu Eu esqueço tudo Só não esqueço o interesse De beijar você Uh, uau Beijo, me liga, tá? Vai, lê a próxima Pegar em público Quem é mais provável Quem é mais provável Pegar em público? Eu Eu não Talvez por isso? Eu mesmo Porque tipo Quando tá bem Quando eu tô bem apertada, sabe? Aí eu pego da mesma Mas sempre Mas sempre Sai bem fininho Vai Ou sempre Assim Quem é mais provável rir da própria piada? Meu Deus, eu sou daí? Eu fico rindo de tudo Tudo Próxima Próxima A quarta Comprar as coisas que não precisa Quem é mais provável é comprar coisas que não precisa Ha, ha, ha Chayani Sempre comprar coisas que não precisa É a próxima A sexta Quem é mais provável... Não É a quinta Quem é mais provável é chorar com filme triste? Eu mesma Cadê eu? Eu Da final triste, sabe né? Nós fora por tudo A sexta Quem é mais provável é ser? Preso Mais provável Ser preso Ninguém vai responder Próxima É Sétima, né? É Quem é mais provável ser atropelado pelo ônibus? Eu não É? Você também não vai responder não? Oito Oito Vai ler Se tornar famoso Eu venho Eu venho Eu vou aparecer na Rede Globo Na Fátima Bernardo Próxima A décima Não a nona, né? Quem é mais provável é fazer drama? Euzinha Séssica Caíloine Meu Deus Tô muito dramático Ha, ha, ha Ficar irritando com Com as coisas Pequenas e bobas Quem é mais provável é ficar irritada com coisas pequenas e bobas? Eu Ela mesmo Porque ela irritada com tudo, tá minha gente? Me irrito mesmo Ha, ha, ha Décima primeira É Quem é mais provável sobreviver ao jogo Vorazes? Quem sabe o que é Vorazes como é jogo de luta Tá Mas eu vou responder porque Não, vamos responder? Eu acho que Acho que é eu Acho que é a Caio Ser humaninha É a qual, hein? Ganhar o BBB Quem é mais provável ganhar o BBB? Eu Eu Volta em mim, então eu vou participar do BBB Três Quem é mais provável gritar com objetos animados? Animados Eu acho que objetos animados é brinquedo, né, velho? Acho que é Eu não sei, ó Sei lá Vou não responder Quem é mais provável chegar atrasada? Nós não, né? Eu Quando ela vai pra escola, ela vai bem cedo Tem dia que ela vai ir Tarde É É, porque é tipo assim Eu demoro muito pra me atrasar Pra me atrasar Pra me arrumar Ela sempre chega aqui primeiro e eu tô lá ainda me arrumando, né? É sempre assim Quem é mais provável esquecer aniversário? Eu A Chaiane, né, minha cinta? Vamos colaborar porque eu não esqueço da casa de ninguém Só pra falar em data Tá chegando o meu mês Maio, dia 24, tá, gente? Quem é mais provável chorar em público? Eu Chorar em público? Ai Eu Cadê minha placa? Euzinha Eita, a cabeça pra baixo Euzinha Cadê o verde? O verde é meu casco desse Vai É a 13 A décima Não É a Décima Décima seta Mas eu acho que é assim Casar por dinheiro Eu Eu Vou casar com um meio rico Eu Vai Vai, vai, letra A 18 Quem é mais provável esquecer aniversário? É algo importante Satisfação Prazer Elazinha Elazinha Tá desfocando a minha cara Tá focando se não botou branco 19 Quem é mais provável rir no momento errado? Cai Cadê a minha? Ah, é eu Euzinha 20 Quem é mais provável assumir o controle em uma situação? Eu Baby Nela Euzinha Nossa, que vento eu tenho Não é? É a qual? A última, né? É Quem é mais provável cuidar do outro quando está doente? Eu Nós Eu 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 Então, amores Esse foi o vídeo Eu espero muito Vocês tinham gostado Se vocês gostaram Novamente dá o like Inscreve no canal E é isso Compartilha Divulga aí Amigos E se inscreve lá no canal Fabrício Barbosa O link vai estar na descrição do vídeo No meu outro canal Que é Frank B Que link na descrição do vídeo Fabrício Barbosa dança pra caramba Então se inscreve lá No canal dele E lembrando que dia 22 De Abril Nesse mês 22 de abril Vai ter encontrinho aqui Em Cajueiro Com alguns youtubers Então nós conto com a presença de vocês Tá? E é isso, amores E a gente vai ter uma enquete aqui nos cards Se vocês querem vídeo de rotina Aí vocês votem Se vocês querem sim ou não Aí se Quem se tiver muito sim Eu trago um vídeo de rotina Da tarde Da noite Da manhã Então É isso Um grande beijo Acero Maní Fique com Deus Tchau